Oi pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto hoje, porque falaram pra mim que as aulas estavam com o som muito baixo, e aí se ainda estiver baixo, vocês me avisem por favor, tá? Então, às vezes eu não falo muito alto, porque quando minha mãe tá aqui, ela reclama que eu falo alto demais quando eu tô fazendo coisas pelo computador. Bom, mas é isso. Hoje a gente vai pra nossa 22ª aula, e aí é uma aula muito importante, que nas últimas aulas eu trouxe algumas coisas de interpretação de texto, e nessa aula agora a gente vai realmente colocar, vai ver algumas coisas que na interpretação de texto sempre são pedidas, na prova da UNESP, sempre, 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 sempre. Então, a gente vai pra... Olá primeiro, né? E a gente vai aprender as linking words hoje, tá? Primeiro já, desculpa pela minha voz, eu tô com uma rinite horrível, então o nariz tá super, super entupido, às vezes eu vou dar uma pausadinha aqui na gravação pra soar o nariz, mas é isso, tá bom? Então, a gente vai ver as linking words. Mas aí, né, o que que são essas linking words? Bom, as linking words, elas são palavras de ligação, então como já diz aí o link, ou como já diz a palavra link, que é a ligação, e o words, palavras. E, basicamente, elas ligam, né? Elas fazem essa relação entre ideias ou informações expressadas em uma frase, ou até mesmo um texto. Ou, em português, a gente chama elas de conjunções. Mas, em inglês, a gente faz mais de conjunctions, mas, principalmente, é muito mais conhecido como linking words. Então, lembra aí que faz o link, faz essa ligação, as palavras, beleza? E elas são divididas em seis categorias. Aí, você pode falar, ai, Rebeca, pesquisei na internet outro dia, e eu vi que isso é diferente, são só quatro, são mais categorias. E aí, tá tudo bem, não é, tipo, você tá errado ou eu tô errada. Realmente, às vezes, eles dividem em categorias diferentes, mas, por exemplo, causa e resultados, estão na mesma, então, esse tipo de coisa. Mas, o que importa é a gente saber o que a palavra significa, não necessariamente que categoria que ela tá, tá? Então, a primeira categoria vai ser adição, a segunda, alternância, Eu tô escrito errado, tá escrito altercância, é alternância, na terceira, é condição, causa, resultado e contraste, tá bom? Então, o que cada uma delas significa? Adição, quando a gente tá adicionando alguma coisa, certo? Então, tá colocando uma coisa a mais. Alternância, quando ai, ou um ou outro. Condição, é se eu fizer alguma coisa, você fará isso. Se você fizer alguma coisa, eu farei isso. Causa, então, é a explicação de alguma coisa. Então, qual que é o porquê? Resultado, então, o que que isso resulta? E contraste, é quando a gente vê aquele porém, embora. Então, eu falo alguma coisa, mas falo outra no sentido contrário. Beleza? Vamos lá pra primeira, então. Então, aqui, a primeira é a adição. E aí, então, ela tá adicionando alguma coisa. Não são só essas link words que eu vou colocar aqui, tá bom? Tem mais, mas essas são as principais. Então, a primeira é o and, famoso, que significa e. Então, ó. My brother needs to study geography and I need to finish my history homework today. Meu irmão precisa estudar geografia e eu preciso terminar o meu trabalho, minha tarefa de casa, minha tarefa de história hoje. Also, o also é o tambem. Então, they traveled to London and also spent a weekend in Dublin during their vacations. Eles viajaram para Londres e também passaram o final de semana em Dublin durante suas férias. As well as, é assim como. Gente, eu amo esta palavra. Não sei porquê, eu adoro ela. Então, as well as, é assim como. Então, posso falar? É pop, as well as rock, is very popular kind of music. Então, o pop, assim como o rock, é um tipo de música muito popular. E, in addition to, é além de, in addition to the main course, I wanted to, I want a starter to. Então, além do curso, além do curso principal, eu quero um iniciante também. E aí, qual que é o importante disso aqui? Todas elas podem ser substituídas por and. Então, se eu, aqui tem o and also, eu posso deixar só o and. Pop and rock. I want a starter, I starter and, ou I want the main course and the starter. Então, eu consigo trocar todas por and. Show. E aí? Ai, tem mais uma, perdão. E tem o besides. O besides é o além disso. Então, he's a good cooker. Besides, he paints really well. Então, ele é um bom cozinheiro. Além disso, ele pinta muito bem. Então, o besides, mesma coisa. Pode ser trocado por and. Então, o principal dessa categoria é o and. Agora, a próxima é a alternância. Então, é ou um ou outro. Primeira, or. Então, famoso, ou. Do you prefer Coke or Pepsi? Então, você prefere Coca ou Pepsi? Neither, alguma coisa, nor outra. Então, é nem, nem. Então, nem meu irmão, nem o seu, conseguem, sabem, cozinhar. Either or. My father can travel either by car or by bus. Então, meu pai pode ser que viaje ou de carro ou de ônibus. Então, todas elas podem ser substituídas. Aliás, essa aqui não pode porque elas são duas coisas negativas, tá? Mas essa aqui pode ser só pelo or. Então, sempre lembrar que é ou uma coisa ou outra. Sempre que eu tiver o neither ou nor é porque é negativo, beleza? Agora, a próxima que é a condição. Então, aí, se fizer uma coisa. Então, o primeiro já é o if, que é o se. Tá dando uma condição. Então, if he arrives late again to the meeting, he will be in trouble. Então, se ele chegar atrasado de novo na reunião, ele vai estar, ele vai ter um problema. As long as. É desde que. Então, mesma coisa, é um se. Então, we can travel, we can have dinner together as long as you wait for me to leave work. Então, nós podemos jantar juntos desde que você me espere para ir embora do trabalho. E unless, que é o a não ser que. Então, can't wait for her unless she gets here in 20 minutes. Então, eu vou... Eu não consigo esperar por ela a não ser que ela chegue aqui em 20 minutos. Então, esse unless é a mesma coisa. Vai colocar. Só que, ele também vai um pouquinho mais para o lado negativo. Então, ó. Se eu fosse colocar no... Por exemplo, trocar pelo if, seria... If she gets here in 20 minutes, I can't wait for her. Então, já vai mais para o positivo. Unless é quando eu tenho coisinhas negativas. Então, se você não faz uma coisa, eu não consigo... É, se você... Não consigo fazer a outra. Mas, todos estão dando uma condição e estão no sentido de ser. Agora, causa. Então, o que que causa isso, né? Qual que é... Se temos um resultado, qual que é a causa? Explicação. Então, as. É já que. Então, o as, ele pode ser como, tá? Mas, aqui no caso, é já que. Ó. My mom left home at 2 p.m. As she wanted to be early at the party. Então, minha mãe saiu de casa às 2 da tarde, já que ela queria chegar cedo na festa. Ó. Because. Aí é o famoso porquê. O porquê de explicação. I missed the bus because it was raining a lot. Então, eu perdi o ônibus porque estava chovendo muito. Due to. É o devido a. Então, ó. Due to the heavy rain, the flight was cancelled. Então, devido às chuvas pesadas, o voo foi cancelado. Então, é a mesma coisa. Todos eles têm uma... Tá no sentido de explicação. Todos podem ser trocados por because, aqui no caso, tá bom? Do mesmo jeito que lá no outro, todos podiam ser trocados por e, é, por and. Aqui é por because. E aí a última, since. Que é o já que. He would say home since the water is horrible. Então, ele deveria ficar em casa, já que o tempo está horrível. Então, ai, since e as, significa o já que? Sim. Porque o que importa aqui é que todos eles vão falar de uma causa, de alguma coisa. E todos podem ser trocados por because, tá? Então, aqui o principal é o because. Agora de resultado. Então, primeiro é o therefore. Esse, gente, é muito, muito, muito usado em textos. Então, que é o portanto. Então, eu fiz lá, fiz a introdução, fiz a argumentação. Vou fazer a conclusão. Therefore. Então, é o portanto. Então, therefore é importantíssimo. Então, ó. They heard the warning on the radio. Therefore, they took another route. Então, eles ouviram o aviso no rádio. Portanto, eles pegaram outra rota, outro caminho. Então, o therefore é o portanto. E as a result, como resultado. Esse é um cognato verdadeiro. Então, as a result of the accident, Tom couldn't walk for six months. Então, é como resultado do acidente. O Tom não pôde andar por seis meses. E aí, a última, gente. Que é contraste. Então, tenho duas coisas opostas, tá? De sentidos opostos. Então, but, que é o mas. Conhecidíssimo também. Então, ó. I love all kinds of foods, but I don't like Japanese. Então, eu amo todos os tipos de comida, mas eu não gosto da japonesa. Although. É o apesar de ou embora. Também muito usado em textos. My father brought chocolates for mom, although he knew she was on a diet. Meu pai trouxe chocolates para minha casa, para minha mãe, embora ele soubesse que ela está de dieta. E a última, however, que é o porém. Também muito, 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 muito usado. Que é It will be a sunny weekend in London. However, there can be thunderstorms. Então, vai ser um final de semana ensolarado em Londres. Porém, podem haver algumas tempestades de trovões. Não faz sentido nenhum essa frase, mas tudo bem. Então, gente, todos esses aqui podem ser substituídos por but. Beleza? Então, sempre que estiver falando de adição, todos podem ser no sentido de and. Sempre que estiver falando de resultado, não. De causa, todos podem ser por because. E aí, sempre que estiver falando de contraste, todos podem ser trocados por but. Beleza? Show até aqui? Aí, só para fechar aqui a aula, algumas considerações importantes. Primeira coisa, não quero que vocês decorem a tradução das palavras, tá? Ai, porque therefore é o que mesmo? Não. É para vocês decorem o sentido, certo? Então, eu sei que therefore é resultado. Eu não quero saber a tradução, tá bom? Quero saber o que elas significam. Sinônimos delas. Então, cada uma dessas listas que eu falei, ai, todas podem ser trocadas por because. Então, elas podem ser trocadas entre si também, beleza? Então, é saber os sinônimos. Porque, para a vinha da Unesp, ama falar assim, ai, tal palavra, e aí é uma link em um outro, pode ser substituída sem perda de sentido por blá, blá. Então, é isso. E qual palavra, qual a palavra, qual sentido, né? Qual papel a palavra tem naquele contexto? Então, às vezes, pode ser que ela mude de acordo com o contexto da frase. Mude o sentido dela. Então, qual o papel dela, qual o sentido dela ali, beleza? Gente, é isso por hoje. Muito, 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 muito obrigada por assistirem a minha aula. Tentei fazer ela rápida, concisa, mas muito importante. A aula que vem, a gente faz exercício sobre essas palavrinhas. E é isso, tá bom? Vejo vocês em breve. Um beijo e se cuidem.